Nesse domingo foram aplicadas as provas do segundo e último dia do Enem. Os estudantes responderam a questões de matemática e ciências da natureza. O domingo foi decisivo para os estudantes que compareceram ao segundo dia de provas do Enem. O desempenho nas 90 questões de matemática e ciências da natureza pode determinar o futuro de candidatos como a Sabrina, que chegou cedo no local do exame, em Brasília, para não ser surpreendida novamente pela chuva. O domingo passado foi apertado por causa da chuva, fiz a prova ensopada. Mas hoje eu estou um pouco mais tranquila, porque o que eu mais tinha medo já passou, que é a redação. As provas começaram a ser aplicadas às 1h30 da tarde no horário de Brasília e terminaram às 6h30 para os participantes regulares. Foram 30 minutos a menos em relação ao primeiro dia do exame, quando os alunos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. O João, de São Paulo, só tem 15 anos e já decidiu testar os conhecimentos. Ele achou a prova difícil e disse que vai se dedicar para o exame do ano que vem. Provavelmente eu tenha que estudar muito mais, porque as únicas questões que eu acho que eu realmente entendi um pouco foi física e talvez um pouco de química, porque matemática em si eu não sabia praticamente nada. Já a Mariana considera que se saiu bem e está confiante de que vai conquistar uma vaga na Universidade de Medicina. Eu esperava mais difícil. Eu achei a prova bem mais tranquila que o primeiro dia, com certeza. Achei os conteúdos fáceis no geral. Acho que eu fui muito bem. O gabarito oficial do Enem vai ser disponibilizado nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro. Já o resultado final deve sair em janeiro, mas a data ainda vai ser divulgada pelo Inep. Também em janeiro será realizada uma edição extra do Enem para estudantes de baixa renda que tiveram isenção da taxa na edição de 2020 e não compareceram, para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas e para os participantes que apresentaram sintomas de covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas listadas no edital e tem como comprovar a situação. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022.